Matheus Miller do canal 4Fasters está com um curso completo de certificação CompTIA Linux Plus e LPI na Udemy. Link na descrição desse vídeo. Beleza, camada. Seguinte, como eu havia falado no vídeo do Fedora ter migrado para o LLVM, então eu resolvi hoje falar das vantagens e desvantagens das ferramentas do projeto GNU. Antes de continuar, deixa eu só fazer uma observação. Teve gente que veio me perguntar, mas não é silangue ou clangue, né? A pronúncia dos... pode ser as duas pronúncias. Clangue é o som de batida no metal, em inglês. Por exemplo, bater palma, o som é clap. Na tinta de cachorro é bark. E o som do metal, né, é clangue, em inglês. Então, assim, você tem duas pronúncias para essa ferramenta. É silangue ou clangue. Aí me perguntaram, não é na verdade o silangue? Gente, na verdade, o silangue ou clangue, na verdade, é só o frontend para o compilador LLVM, tá bom? Então, assim, para você usar o clang, você precisa do LLVM. Você não tem como usar só o clang. Então, hoje eu resolvi fazer o vídeo comparativo, né, das ferramentas vantagens e desvantagens das ferramentas do projeto GNU. Ah, mas você já vai falar mal das ferramentas GNU. Gente, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que entendem. Alguém me viu falar mal das ferramentas GNU? O nome da série é muito além do GNU, não é eu odeio GNU ou eu falo mal do GNU. Então tá, então vamos contar em duas partes. Primeiras vantagens e segundas desvantagens, tá? E eu vou me basear somente em duas ferramentas. O GCC e a GLBC, tá bom? Só essas ferramentas. Ou, por exemplo, também o Core Gutius do GNU. Não vou me basear em tudo. O resto, depois, vocês podem conferir a série muito além do GNU. Tá, contando as vantagens, no site do InBeautius mostra que, assim, por que ele criou o InBeautius, sendo que a gente já tinha o Core Gutius? É que, assim, ele mostra que essas ferramentas do GNU e dos BSDs, elas eram otimizadas em recursos. Essa é a vantagem das ferramentas do GNU. Recursos. É, dificilmente você vai ter alguma ferramenta com a mesma quantidade de recursos do que as ferramentas do GNU. Tanto que tem esse evento que aconteceu no Fosden de 2016, janeiro de 2016, o LNOS apresentou as ferramentas que foram utilizadas e que são utilizadas para desenvolver o sistema operacional. Bom, na página 4 ele até menciona que o GCC e o Bean Utils, eles foram uma escolha natural. Tanto que, assim, eles até mencionam que, por exemplo, o LLVM não faz todos os truques ainda. Só que vale uma ressalva aqui. Gente, isso aqui é um evento que aconteceu em janeiro de 2016. Nós estamos em julho de 2018. Ou seja, dois anos e meio depois, muita coisa aconteceu. Muita evolução aconteceu. Então eu teria que consultar a evolução das ferramentas para falar o que tem e o que não tem ainda. Tá bom? Mas isso aqui vale como base para poder fazer a explicação que eu estou fazendo agora. Tá bom? Uma página no interior, eles mostram, assim, os suportes e arquiteturas que cada compilador tem. o GCC, o LLVM, o ICC da Intel, o compilador da Sun, o Sun Studio, e o PCC dos BSDs. Tanto que, se você for ver, assim, a quantidade de arquitetura aqui do PCC já aumentou, viu, gente, de lá para cá. Mas dá para ver aqui, por exemplo, o GCC é invejável nesse aspecto. Já nesse evento aqui do Opine Linux, sobre o uso da Muscle e da GLBC, ele pergunta o que está faltando ainda na Muscle. Ele mostra, por exemplo, algumas extensões do GNU, porque só o GNU acaba tendo e alguns dados. Isso porque, ao longo do tempo, muitos projetos, como eu já mencionei no vídeo sobre o GCC, que muitos projetos vêm ajudando o GCC. O Sun mesmo foi eles que adicionaram vários patches de correção, de melhoria de desempenho, correção de bugs ao GCC. Muitos outros projetos fizeram isso. Por isso que, ao longo do tempo, ele foi se tornando o compilador mais usado. Além do Linux, as empresas foram adicionando recursos a ele para utilizar no Linux. Isso fez com que o GCC se tornou um dia o compilador mais usado do mundo. E esse quadro está mudando. Mas por que esses projetos demoram tanto para ter esses recursos que estão faltando no GNU, que outros Unix tinham, implementaram no GNU e acabou que só o GCC acabou tendo? Nesse artigo da Qualcomm mostra que essa demora acontece devido a, assim, tem comportamentos que as ferramentas do GNU têm, só que elas não estão documentadas. Então, isso acaba atrapalhando, demorando as outras ferramentas terem esses recursos também. É por isso que o GNU acaba tendo esses recursos a mais e os outros projetos demoram. Tá bom? Monopólio, né? Tá, mas beleza. Agora falando das desvantagens das ferramentas do projeto GNU, acontece o seguinte, nessa mesma linha que eu mostrei aqui do Unbuiltius, que ele fala que, por exemplo, essas ferramentas são otimizadas para os recursos, eles ainda mencionam, elas são otimizadas para recursos, não para tamanho. E exatamente isso é uma das desvantagens das ferramentas do GNU. Eles geram binários muito grandes. Tanto que, assim, eu mostrei aqui no vídeo sobre o Unbuiltius, a gente compilando, mostramos o tamanho dos comandos das ferramentas do projeto GNU e o tamanho das ferramentas do projeto Unbuiltius. Gente, é uma diferença absurda. Para fazer, inclusive, a mesma coisa. Os dois fazem a mesma coisa, só que o tamanho muito menor, muito diferente. Olha, tanto que, por exemplo, a Glib C, ela é dada como a inimiga mortal dos desenvolvedores embarcados. E por isso que eles acabaram fazendo a UCLib C. Depois ela teve um problema de ser descontinuada, ou atrasar, e começaram a desenvolver outras. No Android surgiu a Bionic, e utilizamos hoje muito a Muscle, e assim vão surgindo outras bibliotecas. Tanto que, nesse mesmo artigo também do Alpine Linux, essa apresentação, ele mostra aqui, por exemplo, a diferença do tamanho do CentOS, um container, o Ubuntu, e o Alpine Linux. Essas três imagens em um container. Olha o tamanho do Alpine Linux usando a Muscle. Segunda desvantagem das ferramentas do GNU, bugs. É, isso acontece bastante. Por exemplo, bug no GCC, o Linux já achou, pelo menos umas três vezes. Na página 5 dessa apresentação do Alpine OS, eles mostram aqui vários bugs interessantes no GCC, inclusive bugs e limitações. É isso que é interessante, né? Tem recursos, mas tem limitações também. E questão de bugs, gente, não é só no GCC, tá? A GLBC, por exemplo, a equipe do Zichel no Debian, resolveu adotar a Dite Lib C, que está há muito tempo parada, no lugar da GLBC, exatamente por bugs que são quase insolucionáveis. Falando de bugs insolucionáveis, uma vez eu lembro de ter lido um artigo sobre isso, que falava que o GCC tem bugs insolucionáveis. E até hoje continuam tendo. Ah, bug no Bash, aquele, por exemplo, o Shell Shock, aquele não foi o único. Eu já mostrei bug no Bash aqui. Outras pessoas também já mostraram. Galera do GNU, inclusive, né? Os amantes de GNU vieram me xingar, inclusive. Quando eu fiz o benchmark de 5C, esse bug voltou a repetir. Eu já mostrei ele aqui também. Esse é um dos maiores problemas que eu vejo. No vídeo da Mansa, por exemplo, mostra vários bugs que existem nas ferramentas do GNU. O link está na descrição do vídeo. Vai estar passando aqui um balão aqui mostrando o vídeo da Mansa. Vale a pena conferir. E vale a pena conferir a série muito além do GNU, tá bom? Terceira desvantagem. Desempenho. É. Eu falei aqui sobre, por exemplo, o LLVM, a vantagem dele sobre o GCC, que seria isso. Por exemplo, ele compila mais rápido, usa menos memória e tem ferramenta de log melhor. Tanto que acontece uma coisa. O GCC dominava tanto que nem ligavam mais pra isso. Questão de desempenho, não estavam ligando. Quando o LLVM começou a tomar lugar do GCC, aí a galera do GNU começou a correr pra poder corrigir isso, né? Adicionar esse recurso. Então tem uma opção, acho que menos F no GCC, que é exatamente pra melhorar o desempenho do GCC na hora da compilação. Mesmo assim, ele ainda perde pra LLVM. Então é isso que é ruim quando há só uma ferramenta. A gente fala muito mal da Microsoft ter monopólio, só ela dominar o mercado, mas isso aconteceu com o GNU também. Apesar que o pessoal não gostava que fale isso, mas foi o que aconteceu. E não só nisso, né? Assim, na compilação ele é mais rápido. Até na questão de gerar bugs, né? No final da compilação, eu mostrei isso aqui na questão do Devon, que eles estão tendo menos problemas com bugs utilizando o LLVM do que o GCC. Inclusive, utilizando o MUNS ou o LLVM, essas outras ferramentas fora do projeto GNU, o próprio sistema operacional passou a ter melhor desempenho. Isso acontece também. Precisa melhorar muito essas partes nas ferramentas do projeto GNU. Então tá bom, galera. Essa é a minha fala a respeito de vantagens e desvantagens do projeto GNU. Vantagens seriam recursos, só que desvantagens tem essa questão de bugs, desempenho, tamanho final e limitações também. Bom, eu fico por aqui. Galera, tenha em mente o seguinte, há uma responsabilidade por trás disso aqui que eu estou transmitindo para vocês. Teve um lançamento do LLVM que assim que lançou, eu publiquei no blog, o gestor de TI no outro dia veio me perguntar a respeito da ferramenta, se vale a pena doutar ou não de uma multinacional. Então assim, há uma responsabilidade por trás do que eu estou falando aqui, do que eu estou trazendo para vocês, tá bom? Vocês têm que avaliar quando utilizar uma e quando utilizar a outra. Não é simplesmente ficar limitado a uma, não só no LLVM ou não só no GSC. E de modo geral, as ferramentas do projeto GNU ou outras ferramentas. Só que assim, isso aqui também não é tudo, tá? Assim, não é só as ferramentas do projeto GNU que tem vantagens na questão de recursos. Por exemplo, o ZShell, ele é muito mais cheio de recursos do que o Bash e tem muito menos bugs, né? Muito menos chances de ter bugs do que o próprio projeto GNU. Ah, outro exemplo é o KDE. Galera, dificilmente o GNOME vai conseguir ser o que o KDE é. Ah, os dois têm propostas diferentes. Não, eu estou falando isso, estou falando de recursos de um ambiente gráfico e recursos do outro. Então, isso eu vou ficando por aqui. E galera, quiser, quinta-feira ou no sábado vai ter um vídeo esse do evento do FOSDEM, tá bom? Que é um dos eventos que eu mais gosto, que eu gostaria de um dia inclusive estar presente, participar, só que acontece lá em Bruxelas. Deixa pra quando é ocasião permitir. E confira também o LNOS, foi lançado, faz uma semana ou duas a nova versão deles que é 0.7.7, uma coisa assim. E vale a pena estudar um sistema operacional que, por exemplo, uma imagem ISO pra AMD64 tem uns 30 MB somente. O código-fonte deve ter que, no máximo, estourando uns 20. Se você quiser estudar um sistema operacional ou se você estuda e quiser um sistema operacional pra poder estudar, isso aí é uma boa dica, tá bom? Então, isso eu vou ficando por aqui. Um abraço e falou! tchau! 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 Obrigado.